Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículos 21, 22 e 23. Lamentações. Lamentações, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, está por aí, Daniel, está lá nos profetas. Lamentações, capítulo 3, versículos 21, 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu quero trazer uma palavra para você. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Você quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer trazer à memória o que dá esperança? Memória é a capacidade de adquirir, armazenar, recuperar informações registradas na nossa mente ao longo da nossa história. Aqui uma definição do que é memória. É essa capacidade de adquirir, armazenar, recuperar informações registradas ao longo da nossa história. Pode ser que eu fale que esteja um pouquinho diferente do que está na tela, mas o sentido nunca... Eu sempre repito isso aqui para vocês. O sentido sempre será o mesmo. Uma palavrinha ou outra pode ser diferente. Só para a gente poder ter uma noção, existem pelo menos três tipos de memória. O que nós chamamos de uma memória imediata ou memória operacional. Tem a ver com os momentos da vida. Tem outro tipo de memória chamada de memória de curto prazo. Tem a ver com a realidade da vida. Essa memória você pode guardar coisas por minutos ou horas. E tem uma memória de longo prazo, que tem a ver com a nossa história de vida. Essa memória você pode guardar fatos, informações, por dias e por anos. A verdade é que o profeta está falando aqui da memória de longo prazo. Onde fatos, fatos, questões, informações estão consolidadas na nossa mente. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. A nossa memória tem o poder de nos promover, de nos ajudar, como também tem o poder de nos travar. O que está registrado na sua memória pode impulsionar a tua vida ou pode travar a tua vida. Evidente que o profeta está falando de coisas que impulsionam. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, aquilo que impulsiona a minha vida e não aquilo que trava a minha vida. Algumas considerações sobre essa questão, quero trazer à memória o que me dá esperança. A primeira consideração. Tenha vivo aí na tua mente, na tua memória, o que você era e o que você é. Se você estiver vivo na tua mente, o que você era e o que você é, você vai evitar de fazer uma coisa que deixa Deus indignado, soberba. Quando você para para pensar quem você era e o que você é, te ajuda a não ficar soberba. A Bíblia fala, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 e 9, não me pergunte porque Deus mandou o profeta Natan dar esse recadinho para Davi. O recado não é à toa. Porque o profeta diz para Davi, faz tudo o que está no teu coração. Davi, um rei poderoso, estava por cima da carne seca e Deus, como conhece o coração do homem, aí manda o profeta, diz assim, não, 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 isso aí foi você que falou, agora você vai mandar um recado, não, uma mensagem minha para ele. Aí ele vai lá e diz assim, olha, eu tirei você de detrás das malhadas das ovelhas e te coloquei como chefe do meu povo Israel. Eu fui contigo por onde quer que tu fores. Eu destruí a todos os teus inimigos diante de ti. E fiz o teu nome grande como o nome dos grandes que estão sobre a terra. Não esquece de onde tu vem não, Davi, é isso que Deus está dizendo para ele. Não esquece que tu era, na linguagem versão Silas Lima Malafaia, um Zé Minhoca, um Zé Ruela. Não esquece que tu era de uma família pobre, de uma rede de si, cuidando de poucas ovelhas. Eu é que te tirei de lá e te coloquei em lugares grandes. Não esquece disso, não. É por isso que Davi escreve no Salmo 19, versículo 13. Não permita que a soberba se apodere de mim. Então, serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Se tem uma coisa que aborrece Deus, é a soberba. E eu te explico o porquê a soberba aborrece Deus. Um dos motivos, eu vou dar dois principais. Primeiro, que quando Deus vê um homem soberbo, lembra Deus o diabo. Olha lá. A mesma coisa que era o capeta é esse aí. Porque a soberba é que fez Satanás promover uma rebelião no céu. Em segundo lugar, é que Deus olha o homem soberbo e diz assim, quem é ele? É como a erva, é como a flor, é o homem. Passando por ela o vento, logo se vai. O que é o homem para ser tão soberbo? Tem um ditado por aí, não sei quem inventou, mas eu sei e repito ele. Você quer conhecer uma pessoa? Dá um pouco de dinheiro e um pouco de poder. Não precisa dar muito dinheiro, não. Dá um pouco de dinheiro e um pouco de poder, que você vai saber quem é a pessoa. Olha, o cara era assistente do quinto carimbador. Passou a ser chefe dos carimbadores. Muda até o tom de voz. Porque eu agora estou tomando conta dos carimbadores aqui, me respeita. Você dá um pouco de poder e um pouco de dinheiro, meu amigo. Que você vai saber quem é a pessoa. Então, meu amado, se você hoje está vivendo uma outra situação que você olha lá para trás e vê de onde você veio, lá das Conchinchina do Nordeste, lá dos interiores das Minas Gerais, lá os emergentes do Rio de Janeiro. É, nós temos emergentes hoje, moram na Barra. Uma vez um emergente desse falou para mim, não fala isso perto de mim, porque eu fico nervoso. Penha! Ah, eu não vou lá. Tu nasceu aonde? Morastes aonde? Eu sabendo da vida do santo. Tu vem e para, eu vou falar, Nova Iguation, fica bom para você? Assim, dá um aspecto internacional. Você é de ser besta, rapaz. Olha, ah, eu não vou, ah, meu Deus, que coisa, emergente. Morava lá nas Conchinchinas de Zé Bulon, dos confins de Nova Iguaçu. E agora vem querer curtir, porque está morando num lugar melhor. Oh, meu irmão, lembra lá, rapaz. Põe na tua memória, olha. Olha aqui, olha de onde eu vim. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha onde eu cheguei. A segunda consideração. Fale. Fale para gerações futuras o que está na sua memória. Fale a sua história, para que eles possam construir uma história de valor a partir da sua história. Fale. 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 Fale para gerações futuras, não é? O que está aí na sua memória. Para que eles possam saber a sua história e construir uma história de valor a partir da sua história. Fale para a tua família, rapaz. De onde tu veio? Quem era você? Quem era teu pai? Quem era tua mãe? Para não ficar uns guris besta, de nariz empinado, pensando que a vida começou agora, nesse lar que ele está. se você pegar esse salmo, é muito lindo, o salmo todo, é um grande salmo. Esse salmo 78, ele diz assim, não encobriremos aos seus filhos, nem às gerações futuras, os louvores do Senhor, a sua força e a sua grandeza, para que eles possam aprender o quê? A temer a Deus. Para que eles possam reconhecer quem é Deus. Para que eles possam obedecer os mandamentos de Deus e não seja como a geração do seu pai. Uma geração rebelde e quanto mais. Uma geração que não rege seu espírito e uma geração... Olha que coisa terrível. Uma geração rebelde e quanto mais. uma geração que não rege seu espírito e uma geração que se aparta do Senhor. Fala para a tua família. Conta para a tua família. Conta quem era você. Não tenha vergonha dos percalços, das coisas ruins que aconteceram. Fala para eles. Fala para eles. Porque teu filho está pensando que o lar que ele nasceu, que a história dele é a partir daquele momento que ele chegou. Você tem que contar. Você tem que falar. Como é que você construiu isso para eles poderem ter valor? O que você achou? O preço que você pagou? Por que muitos filhos de ricos destroem tudo quando recebem? Porque os pais não ensinam a eles a valorizarem. Porque os pais dão tudo de mão beijada. e eles pensam que a vida é assim. Esse é o maior erro que nós podemos cometer. Esse é o grande erro que nós podemos cometer da toda facilidade e não falar da história que está na nossa memória, da nossa construção, da nossa vida. Eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Fala para eles. Eles vão ver que a vida não é toda essa facilidade e essa moleza. Terceiro, não permita que memórias negativas dominem a sua mente. Só lembra de coisa ruim. É porque... Você vai falar... Como é que está teu pai? Meu pai? Fico até emocionado. Aí você pensa que vai falar uma coisa boa. Porque há 28 anos papai fez uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Você vai tomar vergonha nessa cara? Só tem coisa ruim na tua vida? Só tem memória negativa? Sabe? Olha o que Paulo diz lá em Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço e é que... Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha aqui. Isso é coisa que não presta. Memória negativa eu não quero que domine a minha mente. E avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo. Ele está dando uma receita para que as memórias negativas não dominem a sua mente. Pastor, o que eu tenho que fazer? O texto está dizendo. Prossiga para o alvo. Não fica parado. Não fica só lembrando as coisas de trás. Certo? E faça também uma outra coisa que Paulo ensina em Filipenses 4, 8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é bom, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Pensa em coisa boa. Só pensa em coisa que não presta. Só pensa em coisa que não serve. Tem uma memória, rapaz, fabulosa para guardar coisa ruim. Mas não tem uma memória para guardar coisa boa. será que 30 anos da tua vida, 40 anos da tua vida, 50 anos da tua vida, só tem coisa ruim? Então, como é que tu está vivo? Só tem coisa ruim, cara. Como é que você está vivo? Não. Você pode ter tido coisa ruim, gente ruim, pai ruim, mãe ruim, ou sei lá o quê. Mas nessa história tem alguma coisa boa. Só que você está sendo marcado por memórias negativas. Isso está travando a tua vida hoje, estragando o teu futuro. E você não pode voltar lá atrás para consertar. Por isso que Paulo diz, vai ver a vida de Paulo. Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo perseguiu cristãos. Aquilo aqui é uma coisa que marcava. Ele era religioso, cego espiritualmente. Espiritualmente, consentiu na morte de gente, bateu em gente, deu chicotada em gente, agora ele conhece o Evangelho. Se bobear, isso deixa o camarada perturbado, decepcionado, triste consigo mesmo e com um alto nível de culpa. Agora, olha a importância da tua memória. Todas as vezes que você se depara com qualquer situação, a sua mente vai lá no HD, que é a memória, buscar alguma informação para que você possa solucionar esse problema. O que está acontecendo com a geração de hoje? A geração dos nativos digitais. A geração dos ultra-jovens. A geração da modernidade. Com todo o avanço da tecnologia, nunca o ser humano se deparou com situações medíocres que ele não tem solução para resolver. Por quê? Porque quando qualquer um de nós nos deparamos com questões da vida, sejam elas de gravidade ou não, automaticamente a sua mente vai à memória buscar uma informação que possa te ajudar a solucionar o problema. O que tem na memória? Twitter. Zap zap. Facebook. Instagram. Aí tem uma foto na tua memória. A foto não resolve o problema. A foto não resolve. Sabe? O filmezinho de 50 segundos no Instagram não resolve. O videozinho legal, engraçado, também não resolve. Então a tua memória não tem as informações mínimas para solucionar problemas desculpa a expressão idiotas. Nunca se viu uma geração tão perplexa diante de problemas medíocres como essa com todo o avanço da informação e da tecnologia. Por quê? a memória está vazia, só tem bobagem. É, meu filho, eu sei que é duro essa mensagem. Esse item aqui não é bom, não. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Para te animar, para você não ficar triste. Eu quero trazer à memória algumas promessas que Deus tem para cada um que está aqui, para todos nós. Isso, agora mudou, você gostou agora, não é, irmão? Aleluia, pastor. Eu quero trazer à memória algumas, algumas promessas para lembrar você, você que está vivendo lutas, tribulações, adversidades em tantas áreas como eu vivo, como eu passo. Você que chegou aqui até meio desanimado, você que chegou aqui dizendo, meu Deus, que ano terrível, eu queria, hoje eu ouvi um irmão dizer, ele chegou até chorar. Hoje o irmão pastor estava comigo, o irmão de chegar e disse assim, eu gostaria que 2018 não existisse. Ele falou, e eu sei o porquê que ele estava falando daquilo. Eu gostaria, pastor, que 2018 não existisse. Ele começou a chorar, um homem, não é uma criança, um homem, chefe de família. Tem hora que talvez você chegou aqui dizendo, meu Deus, eu queria que esse ano fosse apagado da minha história. Eu entendo, eu entendo. Você não deixou de ser crente por causa disso não. A pior coisa é a gente deixar de ser ser humano. Jesus chorou e era o Deus encarnado quando eu vi sobre a perda do seu amigo Lázaro. Jesus chorou. O apóstolo Paulo entra quase num quadro de depressão. Por fora combates, por dentro temores. Ele entra em situações de desânimo pelas lutas. Em 2 Coríntios 1,8 ele diz, olha, eu quase que da vida me desesperei pelas lutas que eu enfrentei na Ásia. Está lá, 2 Coríntios 1,8. Então, deixa eu animar você, mas nem animar porque eu não sou Silvio Santos, eu não sou animador de auditório. Eu estou dizendo animar você é revigorar a sua fé, a sua esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, olha, é para você, é profético para você. Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz assim, nenhuma ferramenta preparada contra você prevalecerá. É promessa de Deus. Põe isso aí na tua memória. Isaías 59,19 diz, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Pode se levantar quem está te perseguindo. vai cair. É promessa de Deus. Provérbios, capítulo 21, versículo 21, segue a justiça e a bondade. Sabe o que vai se alcançar? A vida, a justiça e a honra. É uma promessa de Deus. Provérbios 10, 22, diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O que Deus tem para você é para te abençoar e não vai te trazer mal. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, é para você, meu irmão. Olha, eu vou te colocar em cima e não embaixo. Você vai estar por cabeça e não por cauda quando guardar os meus mandamentos. É promessa para você. É Deus falando, é promessa de Deus para você. Mateus 21, 22, diz, tudo o que pedir descrendo na oração, recebereis. Fale com Deus, conte para Deus, onde é que é a tua dor, o que é que está acontecendo? Vem resposta de Deus, é promessa de Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi Jesus que falou, Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você não está jogado nesse mundo, ninguém está olhando para você. Há um Deus que é teu amparo, há um Deus que cuida de você, há um Deus que te protege, Ele está com você. Você não está sozinho. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou citando a Bíblia, meu irmão. Eu estou citando o texto, Romanos 8, 31 ao 39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu filho antes o entregou por nós, porventura não nos dará com ele conjuntamente todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará se Cristo morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas por todas essas coisas, essas lutas, essas tribulações, essas derrotas, essas adversidades, por todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o polvil, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, ei, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha, amigo, tem uma promessa para você que é para todos nós de Hebreus 7,25, pode perfeitamente salvar o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, através de Jesus, Ele pode salvar você, Ele pode transformar a tua vida e você ter o melhor amigo que vai cuidar de você. gente, a promessa que transcende as coisas dessa vida, é promessa, você pode estar vendo luta como eu vivo, tribulações como eu vivo, derrotas como eu também passo, mas olha, olha o que o Senhor está dizendo, é promessa para o seu povo, em Apocalipse capítulo 21 a partir do versículo 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, lá não vai haver morte, não vai haver pranto, não vai haver clamor, nem morro, nem morro, não vai haver clamor, nem dor, e o que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, olha que coisa linda, olha que coisa linda, eis que faço nova todas as coisas, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, e disse-me mais, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem quiser, eu darei de graça da fonte da água da vida, e ao que vencer, herdará todas estas coisas, eu serei o seu Deus, e eles serão meu filho, é promessa, ei, eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, 1 João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos, promessa, atos 1,8, promessa, recebereis o poder, poder, poder para vencer o diabo, poder para vencer o pecado, poder para vencer o mundo, poder para testemunhar, é promessa, minha gente, agora escute, o que eu vou dizer para você, eu quero trazer a memória, o que está na mente eterna de Deus, Deus não tem memória imediata, Deus não tem memória de curto prazo, e Deus não tem memória de longo prazo, porque Deus vive no tempo da eternidade, para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro, é uma mesma coisa, o Salmo 90, versículo 4, diz, de eternidade, em eternidade, tu és Deus, mil anos são para ti, como o dia de ontem, como a vigília da noite que passou, então, para Deus, não tem memória, de curto prazo, nem imediata, nem de longo prazo, e eu quero dizer, o que está na mente eterna de Deus, e vou te provar, sabe o que está na mente eterna de Deus? Você, diga aí para dois ou três, que está perto aí, olha, você sabe o que está na mente eterna de Deus? Você, fale, 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 olha o Salmo 139, versículo 16, fala de onipotência, de onipresença e onisciência de Deus, os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, quando todas essas coisas, iam sendo anotadas no teu livro, quando nenhuma delas existia, você sabe o que é que o Salmo 139 está dizendo? Que Deus já tinha no seu livro, na eternidade, quem ia ser você, tudo anotado, olha como é que você sempre esteve na mente eterna de Deus, Isaías 49, 15 diz assim, é muito lindo o texto, pode uma mulher, esquecer-se tanto do filho, do filho que cria, que não se compadeça dele, amor de mãe é uma coisa muito profunda, aqui na terra, é o amor mais profundo que tem, então ele está dizendo, pode uma mulher, esquecer-se tanto do filho, do filho que cria, que não se compadeça dele, ainda que ela se esquecesse de ti, eu todavia, não me esquecerei de ti, Deus sabe muito bem quem é você, e talvez tudo isso que está acontecendo, Deus está permitindo, para que hoje, aqui nessa noite, você volte para Cristo, para que hoje, aqui nessa noite, você entregue a sua vida a Ele, porque Ele tem coisas para revelar a você, para fazer na tua vida, que você não sabe, por causa que você está na mente eterna de Deus, agora escute o que eu vou te falar, por que o profeta, quer trazer algo que lhe dá esperança, a sua memória, por que? por que ele está falando isso? você vai entender, o que que estava na memória dele, o que que estava na memória desse profeta, eu vou colocar os textos aqui, para você entender, porque é o versículo antes, que eu li, eu li, o versículo 21, 22, 23, então o que que estava na memória dele, na mente dele, coloque aqui, olha o que que está, e afastastes da paz a minha alma, esqueci-me do bem, pode trocar, então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor, pode trocar, lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, e do abissinto, e do fel, ok, minha alma, certamente, se lembra, e se abate dentro de mim, olha o que que estava na memória dele, só tribulação, só adversidade, só luta, é isso que estava na mente dele, e isso estava perturbando a vida dele, porque se você traz coisas negativas da tua memória para a tua mente, vai te perturbar, então ele vai dizer uma coisa, que começa no versículo 21, pode colocar aí na tela, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança, vamos lá, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, então, pensamentos você não deleta, você substitui, você não deleta pensamentos, você substitui pensamentos, então a mente dele, estava trazendo para ele o que estava na memória dele, que era a sua luta, o seu momento mal, eu não via o bem, a coisa estava feia, ele disse, ei, peraí um instantinho, eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança, então, ele traz duas coisas, as misericórdias do Senhor, e a fidelidade de Deus, oh, se tem um monte de coisa ruim aí na tua mente, lembre, lembre-se, das misericórdias do Senhor, a primeira coisa que ela produz, é a causa, de eu não ser destruído, apesar de problemas, adversidades, sabe por que eu estou vivo? Por causa da misericórdia de Deus, porque o pecado ofende a Deus, a justiça de Deus, clama por uma ação, então, não pode ter um tipo de misericórdia, porque se fosse apenas um tipo de misericórdia, o tempo todo, essa misericórdia ia se esgotar, nós pecamos tantos, e erramos tanto, que para cada dia, tem uma misericórdia nova, eu tenho uma informação para te dar, a misericórdia de Deus, sobre a minha vida e a tua, vai terminar hoje, meia noite, uh, uh, ferrou, calma, um segundo de segunda-feira, tem uma misericórdia nova para você, é por isso que a gente não é destruído, e o texto diz, grande é a tua fidelidade, segundo Timóteo 2,13 diz, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo, Romanos 3 diz que, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, Jeremias 1,12 diz que Deus vela, em fazer cumprir a sua palavra, então, tudo o que ele te prometeu, vai acontecer, as promessas para quem é fiel, vão acontecer, não vai ter ninguém, que possa impedir, Deus abrir uma porta para você, não vai ter ninguém, que possa impedir, de Deus operar uma vitória, põe aí na tua mente, põe aí, põe aí, traga na memória, oh, é a misericórdia, eu estou aqui hoje, na tua casa, é a tua misericórdia, eu não merecia estar aqui, é a tua misericórdia, era eu e você, tínhamos que andar de joelho, então, sabe qual é o exercício, que eu e você temos que fazer? traga a sua memória, coisas boas, da tua vida, da tua história, pensa aí, pensa aí, pensa em coisas boas, pode mudar aí a tela, pense, eu posso me lembrar aqui, de coisas boas da minha vida, eu posso me lembrar, como eu estou com o microfone na mão, mas eu quero que você pense, depois, para te dar tempo, enquanto você está me ouvindo, pense em uma coisa boa, porque eu vou fazer você contar, para quem está aí do teu lado, pensa aí, num negócio bom, olha aqui, eu vou te falar de coisas boas da minha vida, que muita gente aqui não sabe, eu estava casado de novo com a Elisete, e eu tinha, porque eu via, o que era ser pastor, sofrer, sustentar a família, eu dizia, como é que vai ser esse negócio, eu já estava casadinho de novo, era chamado, eu sabia que Deus me chamava, e o medo, como é que eu vou sustentar minha família, como é que vai ser esse negócio, eu vejo o pastor gemer, como é que vai ser isso, e eu não falava para ninguém, nem para ela, falava comigo isso, lá na igreja da Honório Bicalho, que muita gente nunca pisou lá, é bom você ir lá, para você poder ver a tua memória, onde é que éramos, vai ali na rua Honório Bicalho, 88, para você ver o que era a Adevec, muita gente aqui, nem nunca passou lá, a nossa primeira igreja lá, eu não estou pedindo para ir na Lobo Júnior, porque aí só a Antonieta e o Matias, e a mãe do Vicente, a irmã Helena, e talvez mais uns três aqui, mas vamos começar com a Honório Bicalho, uma vez acabou o culto da Honório Bicalho, e um amigo meu, da época de jovem, militar, transferido para outro estado, depois de muito tempo, porque era militar, aí veio de férias para o Rio, e aí eu estava dentro da igreja, conversando com ele, sobre a vida, e aí como é que está lá, e bababá, essas conversas da vida, meu amigo, aí eu me lembro que o zelador falou, ei, só está faltando vocês dois, para apagar a luz, e fechar a porta, aí quando o zelador falou isso, e estava eu e ele sozinho dentro da igreja, perto do púlpito da Honório Bicalho, ele parou e disse assim, assim diz o Senhor, eu ganhei um susto, porque eu estava numa conversa, de amigo, ele falou, assim diz o Senhor, você está preocupado, como é que você vai sustentar, a tua vida e a tua família, eu sou o Deus que chamo, e o Deus que sustento, e o Deus que garanto, quando ele entregou essa mensagem para mim, ele falou, eu senti que ele disse assim, eu estou falando alguma bobagem, eu falei, fica tranquilo, Deus te usou para me dar uma resposta, por causa dessa palavra, eu tive a coragem, de mandar a Elisete sair do emprego, eu saí do emprego, só Jeová sabe, que nós passamos naquele período, mas, mas eu tive a coragem, por causa de uma coisa boa, de Deus trazer uma palavra, eu não tive mar de rosa, ao contrário, a coisa ficou muito mais feia, mas eu tinha uma palavra, que me trazia esperança, E aí, depois dessa palavra, ou melhor, antes dessa palavra, que eu já vinha falando disso com Deus, teve um outro episódio, antes dessa mensagem profética, eu vinha dizendo, mas Deus, será que tu tem me chamado mesmo? E eu, vendia salgadinhos, igual o Elman Chips, eu já tinha trabalhado no Elman Chips, aí um gerente, amigo meu, de muitos anos, crente, saiu, aí nós montamos uma firma, que a gente comprava no atacado, e fazia distribuição no varejo, a gente tinha uma Kombi, e vinha com a Kombi carregada, Nilópolis, e eu vinha, de Nova Iguaçu, descendo, e eu estava chorando, dentro da Kombi, mas Deus, o que tu tem para a minha vida, é isso? Será que tu tem me chamado mesmo? E eu vinha falando com Deus, estou na Kombizinha, linda, quem conhece Nilópolis, você vai subir, para quem vai atravessar, o viaduto para o outro lado, aí você sobe, tem a virada para a esquerda, depois vai descer, para poder chegar em Anchieta, quando eu estou subindo, um caminhão Mercedes truncado, estava na minha frente, eu só escutei aquela, aquele negócio que você escuta de caminhão, só viu o caminhão fazer assim, parar, e despencar para trás, adivinha quem era a escora? Eu, numa Kombi, o caminhão veio, eu só disse assim, Jesus me guarda, o caminhão entrou pela Kombi, foi arrastando, descendo, porque o peso do caminhão com uma Kombi, ele entrou até a metade da Kombi, ele passou aqui, perto do meu rosto, e só soou, parece que alguém, parece que não fez, um molde para deixar a minha perna, porque, à medida que ele entrou, era para decepar a minha perna, quando parou, com tudo esmigalhado a Kombi, tudo rebentado, eu me lembro que eu, para sair, eu caí, no chão, e aí virei, o motorista saiu de dentro, do caminhão, igual um louco, e aí eu saí, fiquei um pouco afastado, ele, cadê? Eu matei, eu matei, eu matei! O cara ficou alucinado, eu bati nas costas, ei, 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 sou eu, o motorista, ele virou assim, disse assim, teu santo é muito forte, falei, não, o mais forte que tem, é o Deus Todo-Poderoso. Como é, como é que eu vou me esquecer? Como é que eu vou me esquecer? Eu me lembro também, quando eu comecei, olha, 37 anos o programa de TV, um ano depois do programa, o dinheiro acabou. Aí eu, o dinheiro acabou. Eu falei, mas Deus, tu tem um propósito para me usar a televisão para pregar o evangelho? Será que Deus tem um propósito mesmo? Aí eu fiz um programa e me despedi. E falei assim, minha gente, se Deus não fizer um milagre, esse é o último programa, era renascer o nome do programa. Esse é o último programa a renascer. A não ser que Deus mude a história, porque eu não tenho mais recursos. Aí eu estava na casa pastoral, no quarto andar, lá na Honório Bicalho, o telefone toca, o programa tinha acabado, eu botava os telefones, naquela época não tinha central de telemarketing, era o telefone da minha cunhada, do meu irmão, de sobrinho, era uma lenha, eram uns dez telefones embaixo na tela. Tudo telefone particular da casa do pessoal. Inclusive o telefone da igreja. O telefone tocou, eu fui atender. Quando eu atendi, uma outra voz do outro lado disse, ô, Malafaia, está aí? Eu falei, você está falando com ele. Segunda-feira, eu vi o teu programa, vem aqui na minha empresa. Ok. A história é tão interessante, que esse cara, nas assembleias de Deus, meu pai, que não era brincadeira, esse cara fez uma coisa errada, e meu pai derrubou ele do poder que ele tinha. Olha como é quando você age com justiça e retidão. Olha que coisa interessante. Aí eu fui até esse cara, um empresário poderoso, me deu cinco horas de cadeirada, na empresa dele. Quando ele entrou, ele falou, o que está acontecendo com o programa? Eu falei, não está acontecendo nada, é que eu não tenho dinheiro. Mas não tem? Falei, não. Não tenho dinheiro para pagar o programa. Bem, eu vou resumir a história. Durante dez anos, quanto tempo eu falei? Dez anos. Tudo o que faltou para o programa de televisão, esse homem completou. Dez anos. Tudo, tudo, tudo. Faltava 80%, ele completava. Faltava 50%, ele completava. Faltava 90%, ele completava. Faltava 10%, ele completava. Durante dez anos. Como é que eu vou me esquecer disso? Eu vou dar o nome dele, porque coisa boa, eu falo o nome. Sotero Cunha. A irmã Antuneta, a pastora Antuneta, trabalhou com ele. Durante dez anos, esse cara bancou tudo do programa. Como é que eu vou esquecer? Como é que eu vou esquecer de benefícios que eu recebi de tantas pessoas? Como é que eu vou esquecer? Como é que eu vou me esquecer quando Elisete teve Thaisa? Eu não tinha dinheiro para pagar a cesárea que Elisete tinha que fazer no Hospital de Bom Sucesso. Não sei nem o nome daquele hospital. Como é que se chamava? Hospital de Bom Sucesso? Eu não tinha dinheiro para pagar. Tinha que fazer uma cesárea. Eu não tinha dinheiro. Não tinha plano de saúde. Não tinha porcaria nenhuma. E aí, mesmo aqui, é pastor aqui. Pastor Francisco Nobre. Executivo de multinacional. Falou, fica tranquilo, vê quanto é que é que eu pago. Depois você me paga quando você puder. E se não puder, também não precisa pagar nada. Como é que eu vou me esquecer? Tem gente que guarda um peteleco que o outro deu nele. Mas não guarda um benefício. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Olha, eu vou te dar, por favor, não vai contar a história aqui porque o culto tem que acabar. Eu vou te dar um minuto, um minuto, no máximo um minuto e meia. Lembra aí de alguma coisa boa da tua vida? Lembra aí de alguma coisa boa? Um fato? Pode nem... Será que o outro vai achar importante? Irmão, as coisas que aconteceram na minha... Eu é que sei o valor. Pare de menosprezar as coisas boas da tua vida por causa do julgamento do outro. Lembra aí. Lembra de alguma coisa boa? Qualquer coisa, qualquer coisa boa que aconteceu na tua vida. Dá para você falar? Eu vou te dar um minuto para você falar. Eu já ouvi, eu já contei as minhas, vou ouvir do Odilton uma. Eu já falei várias aqui. Eu já ouvi. Tem a história, hein? Tem a história, hein? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você está vendo como é que tem alguma coisa boa? Eu vou terminar essa mensagem lembrando algo para deixar gravada aí na sua memória que está em Filipenses 1, 6. tendo por isso certo que aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Nada vai ficar pela metade na tua vida. Nada vai ficar incompleto. Oh! Aleluia! Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um graças a Deus. Você pode dar um aleluia por coisas boas. Mantenha isso na tua memória. A igreja é de pé. Eu disse para você que você está na memória eterna de Deus. Mas eu vou dizer uma outra coisa para você. Como Deus fez um ser semelhante a Ele e como Deus fez um ser que tem livre-arbítrio mesmo que você esteja na memória eterna de Deus as coisas para acontecerem passam pela decisão da tua vontade. Deus não vai violar a vida de ninguém. Então eu quero dizer para você que o que Deus tem na sua mente eterna a teu respeito para acontecer você tem que tomar uma decisão. Uma decisão de reconhecer que é um pecador. Uma decisão de reconhecer que Jesus é o único salvador. Uma decisão de entregar a sua vida a Ele. Uma decisão de você voltar à casa paternal. Você que está fora dela. Porque Deus tem projetos para a sua vida. Nessa noite eu quero fazer uma oração por você. Eu quero trazer a memória o que me dá esperança de que Jesus morreu e ressuscitou. Está vivo e pode perfeitamente salvar aqueles que chegam a Deus por Ele. Pode perfeitamente perdoar o mais terrível dos pecados que existir. Pode perfeitamente transformar o homem para uma vida melhor. O fato da cruz e da ressurreição é a prova do amor de Deus sobre você e daquilo que Ele pode fazer. Eu quero convidar você a permitir que a memória eterna de Deus se manifeste para te beneficiar. Você precisa voltar para Jesus? Você está me ouvindo e você sabe o que eu estou falando? ou você querido que tem fome de Deus e veio aqui essa noite você precisa entregar a sua vida na minha religião nem a mim não por favor é você ter um relacionamento pessoal íntimo com Deus Ele quer se manifestar a você se você quer a única coisa que eu posso fazer com essa igreja é orar por você mais nada eu não posso te mudar não posso te transformar mas eu e a igreja podemos orar por você se você quer voltar se você quer entregar a sua vida eu quero convidar você a descer da galeria a pedir licença onde você está em qualquer lugar aqui o pessoal vai deixar você passar porque pode ser que você esteja no meio da bancada vem aqui a frente que eu vou orar por você em nome de Jesus eu sei que aqui tem gente que o Espírito Santo permitiu chegar aqui porque Deus tem uma grande obra na sua vida pode pedir licença onde você estiver aí o pessoal vai deixar você passar venha eu quero orar por você há um propósito de Deus para a sua vida Deus te abençoe querido eu espero você descer da galeria eu sei de onde você está eu quero orar por você você precisa voltar para Deus se você ainda não entregou a sua vida a Ele você precisa fazer isso hoje se você já entregou ok você precisa entregar a sua vida a Ele você precisa voltar aos braços de Deus há tanta coisa boa que Deus tem para você que Ele quer manifestar na sua vida mas você precisa tomar uma decisão ela é pessoal intransferível ela é única se você quer faça isso agora há uma voz do Espírito Santo aí no teu coração e não é a minha voz é a voz de Deus dizendo ei eu tenho algo para fazer eu quero manifestar há uma voz que está aí no teu coração não é a minha voz é Deus que está falando com você você está precisando dEle você quer venha venha está preocupado com o que com a opinião dos outros ninguém pode mudar a tua vida ninguém pode perdoar teus pecados aqui ninguém pode transformar você só a sua decisão só ela a sua decisão é que pode mudar a sua história a sua escolha eu já fiz a minha escolha milhares de pessoas que estão aqui também fizeram a sua escolha e você venha eu quero orar por você venha venha não se constranja venha não se ter medo nem ficar constrangido eu quero orar por você há um propósito de Deus para a sua vida venha aleluia eu quero trazer a memória o que me dá esperança há um Deus que é pai que cuida de nós há um Deus que tem o melhor para você há quanto tempo você está afastado do evangelho há quanto tempo Deus vem te dando sinais na sua vida para hoje você está aqui há quanto tempo Deus tem dado sinais não que ele falou alguma coisa audível não não Deus dá sinais com fatos da nossa vida para dizer que te ama quantos livramentos talvez alguém aqui já tenha passado é Deus sinalizando para você que tem um projeto para a sua vida que tem algo na mente eterna de Deus para você você quer venha mais um minuto eu vou orar eu tenho que terminar o culto e mais um minuto eu vou orar e vou interceder está faltando você a hora é essa o dia é hoje é agora meu querido minha querida se Deus vai te dar uma outra oportunidade eu não sei porque eu não sou Deus mas que ele está te dando agora eu tenho absoluta convicção venha venha aleluia Deus ama você Deus sabe tudo da tua vida Deus conhece tudo a teu respeito Deus Deus sabe tudo do teu interior das tuas demandas das tuas lutas das tuas confusões das tuas aspirações Deus sabe de tudo Deus conhece o profundo do ser humano Deus tem respostas para você Deus tem saídas para você Deus tem um caminho novo mas a decisão é sua intransferível só sua não é do teu pai da tua mãe do teu esposo da tua esposa do teu filho nem de Deus é sua eu vou orar por essas pessoas que estão aqui está faltando você se está faltando você venha eu vou orar por você Deus tem coisas para sua vida venha isso venha você quer venha estende a mão sobre essas pessoas fale com Deus a oração diga Jesus entra na minha vida qual é a tua necessidade o que te incomoda qual é a área que você está precisando de um milagre fale com ele senhor eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos eu quero declarar um novo tempo vitória bênçãos portas abertas milagre libertação que a tua boa mão esteja sobre essas pessoas que tu manifeste o seu poder e mostre a grandeza que tu és um Deus que é pai eu abençoo a sua vida e declaro a sua vitória no nome de Jesus amém e amém a gente sempre levanta uma plaquinha porque é o desejo nosso que está de um lado e do outro olha Deus tem uma nova história para você bem-vindo a sua nova família você é mais que bem-vindo você é especial hoje é dia de festa somos um e eu queria pedir a você três minutinhos do seu tempo que eu vou dar um livro meu de presente para cada um de vocês um livro pequenininho fácil para você ler para te abençoar anotar seu nome para a igreja orar por você é bem rápido aqui numa sala e vou te liberar por favor acompanha aqui o pessoal é bem rapidinho isso aqui ó sai de um lado só pouca gente é de um lado só aleluia dá mais um aplauso ao senhor meu irmão glória a Deus glória a Deus você pode repetir eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança assim seja